Segurando aqui o nosso elástico, o nosso pensol e a gente vai fazer assim, vou levar lá atrás, respira e retorna. Se eu tenho uma cintura, quando eu venho aqui atrás eu faço isso, como se ele fosse um exercício de auto-lequinismo. Vou lá e volta. Vou lá e volta. Vou colocar o seu relógio aqui na minha frente, que eu vou atrasar vocês. Vamos lá e volta. Excelente. Então, a gente vai deixar bem posicionado, assim, com os braços. Acostamos as pernas, inspiramos e a gente não pode perder a atenção no sol. A gente solta. Inspira voltando, solta o outro lado. Inspira voltando e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Eu não posso perder a atenção. Inspira, aí eu só posso fazer assim, ó, a mão direita na mão até a esquerda. Inspira e torna. Solta o outro lado. Inspira e solta. 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 Segurando as pontas assim, ó, quando tiver uma voltinha na alta, só pra ficar mais suficado. Segurando lá o nosso pé. Direito, aí você tem que pensar que quem faz força agora é o braço, ó. Então, o braço vai tentar levantar cada vez mais aqui, ó. O pé em contato com o bumbum. O braço que tá fazendo força. Tá trabalhando tríceps. Tá trabalhando tríceps. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Os braços relaxam. Quem faz força agora é a coxa. O braço é puxado. E eu mantenho. Força na coxa e assim o quê? E aí Devagarzinho a gente retorna. Não fazendo ainda com a outra perna. Com essa mesma perna. A gente segura. O lençol. Agora, deixando o palmo das mãos pra dentro. Seguramos o lençol. E a gente vai fazer esse trabalho. Vou segurar mais pertinho aqui, né? E eu vou pensar, ó, que é o braço que faz força. A perna tem que estar totalmente relaxada. Se você estiver fácil, você já está talvez mais perto do pé. Trabalhando. Flexibilidade da perna. Tem que estar relaxada. E força de bíceps. Cotovelos colados na cintura. Força e bíceps. Ok. Relaxe. Descanse. Vai ficar só assim. Como se fosse uma atração. Eu seguro o lençol. Então, ele está aqui. Seguro ali. E eu penso que eu faço uma atração. Vou ficar de perfil pra mim. Pra ver melhor. A gente vai fazer uma atração dessa maneira. Excelente. A gente enrola na mão, lá. Enrola a ponta. Troca o pé. Começamos com aquele trabalho que a gente vai levar o pé lá, para a região do vovô. Com a força dos nossos braços. Nesse, ele fica bem de comprimento. Se quiser enrola, na ponta. Ou só segura do jeito que for mais confortável. Essa aula é bem rica no aumento da flexibilidade. Se quiser enrola, na ponta. 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 Se quiser enrola. Se quiser enrola, na ponta. Se quiser enrola, na ponta. Se quiser enrola. 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 Então, paramos o trabalho de braço, a gente faz força lá com a nossa coxa e mantemos. O exercício queima mesmo, a coxa queima, devagar voltamos, o pé passa à frente, a gente vai deixar a pele ficcionada e a planta do pé para dentro e a gente vai fazer aquele trabalho, pode chegar bem pertinho do pé, perna bem pesada e realmente quem trabalha aqui é o bíceps. Se estiver fácil, eu vou chegando mais perto do pé. Então, a cor queima nesses momentos. Excelente, a gente vai lá no solo, vou fazer o perfil para você ver, para vocês verem e a gente vai fazer dessa maneira, seguro, eu faço como se pudesse levantar o pé do chão, mas simplesmente para poder alongar, alongar bem a coluna. Então, os dois pés aqui no lençol e eu faço a mesma coisa aqui, eu seguro e eu imagino que eu vou levantar e deixo a coluna estendida, penso que minha coluna cresce à frente, como se tivesse uma força puxando o lençol e faz a coluna crescer à frente. Esquentou, vou tirar a tela de seta. De bem! De jeito que a gente vai pisar assim no solo e a gente vai pensar no seguinte trabalho. Eu vou virar aqui para você ver como eu vou inspirar, para ver aqui na lateral, solto. Inspiro e solto. Inspiro e essa mão pode segurar dessa maneira, a palma virada para a câmera. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Mantenha o lençol bem e o telestical. Troque o lado, mesma coisa que eu fiz no lado. De jeito. Segurei a parte do eixo com a mão cruzada. Mesma coisa. Um pouquinho, aí eu vou lá. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Trabalhando bem a lateral. O nosso troco. Excelente. Então, a gente vai lá para os nossos trabalhos de sol. Agora, a gente vai ficar no plano mais médio. Então, eu estou aqui, eu vou deixar na região da lombar. Pense aqui, você está com quatro apoios, você está assim na pontinha. Segurando aqui na pontinha. Com o lençol da Flávia maior, né? Com o lençol da Silvio e da Esté, que eu vou mandar a gravação. Eu sei que é solteiro mesmo, né? Mas a gente vai fazer esse trabalho, ó. E se você puder deixar encaixado no bumbum, você vai ter essa sustentação maior ainda, ó. E eu volto. Quando eu volto, é como se eu pudesse fazer uma tração. Eu fúrcio lá para trás, mas as mãos seguram. A frente aqui, o lençol. E aí eu venho. Solto. Inspiro na mesma posição. E solto. A pé estendeira lá frente. E as mãos empurram. O lençol à frente. Inspiro. Solto. Lá atrás. E eu vou treinando. Solto. Fazendo a postura de balança. A gente trabalha bastante com alinhamento. Tá? Liramos. Nós vamos deixar assim no bumbum. E a gente vai fazer o seguinte trabalho. São forças que a gente vai executar com o corpo pequeno. Resistências contrárias, ó. É como se eu quisesse sentar. E depois eu vou utilizar também os braços para me levantar. Lá. E volto. Eu quero manter mais esticado que eu posso. É como se eu quisesse me segurar. Sabe? Eu estou descendo, ó. Mas os braços estão segurando a descida. E depois eu vou começando a levantar. Os braços vão puxando. E os braços seguram. Cansa bastante o braço. Excelente. Bem. Concentramos. E esse é mais gostoso. É uma série. Mais alongamento agora. Seguramos ali. O nosso pé direito. E a gente simplesmente vai fazer uma tração. A mão esquerda está caminhando, caminhando, caminhando. Fazendo tração. E então, devagarzinho, eu vou segurar mais próximo do pé. E eu faço o seguinte, ó. O cotoneiro vai passar lá atrás. E a mão de cima, ela vai tentar segurar o som em algum lugar. Ou perto da outra, ou mais perto do pé. E a gente mantém. Bem, calmamente. Então, a gente vai se voltar agora prontalmente em direção ao pé. E para a igreja, os contadores vão puxando. E para a igreja, os contadores vão puxando, caminhando, 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 caminhando. E do jeito que estamos, ó. E do jeito que estamos, ó. O pé está lá, né? Aí eu vou deixar a outra perna estendida. E eu penso que eu me penduro um pouquinho aqui por trás. E de um lugarzinho, a gente vai voltando. Trocamos a posição das nossas pernas. Eu sou uma outra perna. Eu seguro lá. O que me sai torcer? E aí eu ponho lá, a mão no chão e caminho com a mão. Como se eu pudesse alcançar o aluno. Então, eu flexiono. Com esse braço que está segurando lá. O jeito só. O outro se estende. A cabeça tem que segurar lá no chão. A cabeça tem que segurar lá no chão. Quando a gente vai lá. Uma agulha na direção ao pé, contundem o som e já foi meia hora da aula. Uma agulha na direção ao pé, contundem o som e já foi meia hora da aula, contundem o som e já foi meia hora da aula. E bem devagarzinho a gente vai mudando. Aí eu tenho várias séries agora, bem interessantes para trabalhar o domingo. Então a primeira delas, eu vou deixar os pés assim. Então eu estou com os joelhos flexionados e dobrados para um dos lados. Ok, o lado que você quiser, você deixa os pés dentro aqui do lençol e a gente vai fazer esse trabalho. Eu vou subir e descer fazendo um trabalho em transverso abdominal. Se é tranquilo, eu vou descer mais. Se é bem tranquilo, eu estendo e subo. Estendo e subo. Eu vou tentar deixar a pele o mais lateral possível. E na hora de subir, flexiona também com a relação lateral. Não precisa estender totalmente, ficar dentro do que é possível para você. Trocamos a posição. Como são vários tipos de abdominal e aulas de biologia funcionar, eu vou ficar assim. Isso foi rico em abdominais. Então a gente não sabe repetir muito o exercício. A gente pode ir trocando. Se for difícil, eu deixo as pernas selecionadas e solto o botão. Já vai trabalhar pra caramba. O que é um ângulo que tem esse apoio, a gente não consegue fazer bem. Fica mais sofrido, né? Acaba perdendo muito desforço. E aqui eu transito um pouco do esforço para braços. muito bem, né? Vamos lá. Excelente! Tudo da célula. Adiciono os joelhos, né? Deixo do jeito que for. Bacana aqui. Eu vou fazer esse trabalho. Vou estender. Voltar. Vente ao chão. Então segura com chão. O cílio Onde for confortável O lençol pra você Aqui, quem tá acostumado A gente consegue A gente que vem com o pilastro de yoga A gente pode passar uma hora fazendo isso Que não vai ser tão difícil Porque esse cavalo de esforço A gente já acionou É o primeiro que a gente aciona Quando a gente for trabalhar e ouvir o pilastro Excelente Fechamos lá As pernas lá Seguro Inspira Eu só acoreo com a força Com os meus braços Como se a cabeça Tivesse passado bem Dos joelhos Inspira E solta Inspira E solta Inspira E solta E solta Com os meus braços E solta 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 Seguramos as duas pontinhas juntas, ou o seu com maior clã, você pode segurar um pouco antes das pontas. A gente vai fazer esse trabalho, estou aqui, eu me inspiro, não precisa deixar a cabeça muito maior, pode ficar aqui já, e solto, eu me inspiro e solto. Como se realmente eu quisesse essa jabonal. Faço uma jabonal para esse primeiro lado. Deixa ele bem justo, para você ter apoio para subir. Subo e estendo os braços. Quando eu vejo os braços, subo, estendo, volto e volto. Ok, aí a gente vai fazer a missão, a coisa, água, vamos lá, vamos lá, subi e estendo, volto. Obrigado. 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 Muito bem. Ok. Ok, vamos nos deitar, relaxa um pouco, o tempo inteiro a gente sustenta, né, força e a carga do nosso corpo, os exercícios de braço nessa aula, né, o tempo todo, com exceção da última parte que a gente vai fazer um rolinho com o nosso lençol, ok? Quando a gente faz assim, nós vamos deixar no nosso metapaxo do pé direito o lençol. Olha o que vai acontecer, ó, os cotovelos estão no chão e tem uma pequena folga assim no lençol pra eu poder fazer esse trabalho de empurrar ela lá e fazer pra mim, porra, e traga. Como a gente já tá acostumado com o exercício, a gente vai deixar a outra perna em isometria. De manhã o pessoal fica com a perninha no chão, a gente aqui, nesse olhar, a proposta é um pouquinho diferente, então a perna fica em isometria nesse primeiro trabalho. E a gente fica aqui borneando. Ok, então a gente vai deixar. Mão na ponta, mão esquerda na ponta, mão direita no meio e a gente vai fazer a abaixo, pra vocês verem melhor. Eu desço, eu desço a perna direita pela lateral, subo, subo e aí eu tenho que olhar lá à frente, ó, a cabeça sai. Eu me inspiro, eu desço. Cole a vertebra oposta, um bico no sol. Solto, subo. Inspiro. Inspiro, desço. E solto, subo. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E se eu posso, eu levo até aqui para bem para a lateral mesmo, né? E se ele sobe. Ok. Vou tentar assim agora. Perna flexionada. Eu vou deixar. Primeiro, na primeira acomodação, eu só seguro enquanto o joelho direito quer entre o chão e o pé direito tem que trazer o mais próximo possível da virilha. Vou segurar só com a minha mão direita. A gente vai fazer o seguinte trabalho. Aqui, certo? Inspiro. Quando eu soltar no ar, eu vou estender a perna lá para o alto e eu divido o meu tronco na lateral. Girei na lateral. E aí, inspiro, desculpa, mano alto e solto, trazendo para aquela outra posição. É um trabalho para a gente desenvolver essa agilidade do movimento. Inspiro aqui. E aí, solto, indo para a segunda postura. Inspiro, parado, na segunda postura. E solto, voltando para a primeira postura. Inspiro e solto, indo para a segunda postura. E aí, eu me inspiro na segunda. Solto, indo para a primeira. Ok, a gente não faz muito. É só para começar a entender que lá na frente vão ter manobras em que você tem o pé e você faz 20 minutos com o pé direito. Aí depois a gente faz para o outro lado também. Ok, ó. Mão esquerda segura. O lençol que prende o pé direito. Eu deixo lá em metacarço. E aí eu vou levando o braço direito para a direita. E a minha perna esquerda vai até onde é possível. Aqui o quadril pode sair do chão. Deve sair para a gente fazer a posição que não sai o ombro oposto. Temos o senhor alongamento. Que complementa aqueles que a gente fez no começo da aula. E a gente compara uma perna com a outra. E a gente compara uma perna com a outra. Tchau. 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 E aí eu vuba do solo. A gente bombeia com essa perna. Tchau. Muito bem, então vamos agora deixar a mão direita mais na ponta, a mão espelha no meio e a gente vai fazer o trabalho em cima. E daí eu solto, a cabeça sai, levanta e a perna fica em 90 graus ao próximo, inspira e desce e eu solto, inspira e solto. Beleza, e solta o orelhinho. Obrigado. Então, muito bem, a gente vai ajeitar de novo, eu solto aqui no meio da parte. Segura só com a minha mão esquerda, esse aqui, o pé vai próximo aqui da virilha e o joelho vem lá pro chão. A gente vai fazendo essa postura, quase a postura aqui da árvore, eu inspira e quando eu solto o ar, eu espiro de lá e desce e eu se perguntei no ar. Mas inspira o ar, o ar e solta o ar e eu volto. Inspira embaixo e solta. Inspira embaixo e solta. Inspira embaixo e solta. Inspira embaixo e solta. Então, eu vou projetar na lateral. Inspira em cima e solta. Última vez, inspira embaixo. E eu solto o do lado também. E inspira em cima e solta. Prazer, pra mim. Vou seguro, agora eu venho só com a mão direita. Minha perna esquerda, bem, estende bem. Inspira, eu vou soltando o lado, eu vou levando assim a lateral. E lá eu fico. O abril pode sair, o que não sai agora é o lado esquerdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a gente vai soltar agora a cabeça sobe, eu fico no meio das costas, né? Na verdade, ele não é que eu posso unir. Inspiro, relaxo. Os braços bem estendidos, seguindo, solto e estendo. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Tirei o comecinho da estrela mesmo. E eu posso deixar, pensar que as pernas se afastam um pouquinho agora, cabeça no chão. Inspiro. Quando eu soco agora, as pernas vêm vindo assim, mas eu não consigo vim sair um pouquinho do chão e eu soco. Inspiro e solto. 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 Eu vou pensar o seguinte, laço assim para ficar bem confortável para as minhas mãos, né? Vou deixar os pés em contato com o chão, flexionei também. Estou dessa maneira. Penso que eu estou alongando a região de ombros. Então, eu vou me sentando. O que vai acontecer? Eu vou segurar mais próximo, assim, do pé. Vou lá o nozinho de novo, só para ficar mais confortável. Se achar que é melhor assim, não tem como é. Tem pessoas que preferem assim, só segurar dessa maneira. Então, eu vou pensar, eu tenho aqui o sol, mas aí eu vou tirar o centro das costas do chão, que é só o bloco do corpo da cabeça. É como se fosse a postura do peixe, só tentou a vibração de braços. Então, devagarzinho a gente vai voltando, voltando. Ok, seguramos de novo. Também só o próximo dos pés. Tensionamos os joelhos e inspiramos. E nessa posição aqui do corpinho embeidado, eu vou soltar o ar, estendendo as pernas, fazendo barco. Aí eu inspiro no barco e solto o ar no descinto de uma barba. Segura o mais próximo que eu posso dos pés. Inspiro na frente e solto o ar no descinto. Inspiro embaixo e solto subindo. Inspiro e solto. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou soltar o ar no descinto de uma barba. Aí eu inspiro no ar no descinto de uma barba. E aí eu solto o ar de uma vez em volta e vou para o barco. Inspiro no barco e solto e vou para o ar no descinto de uma barba. Inspiro no ar no descinto de uma barba e solto. E eu vou para o barco. E eu inspiro e solto. E eu inspiro e solto. E eu inspiro e solto. Inspiro e solto. Ok, então a gente vai voltando para a última sessão de hoje, 5 minutos de finalizar o passar rapidinho. Eu vou dilutar ponta com ponta e mais uma vez ponta com ponta, daí eu vou torcer, torcer porque ele vira tipo um mini cilindrozinho, torci, 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 aí eu vou aqui passar ele embaixo do bumbum, então eu passei embaixo do bumbum, eu dou mais uma torcidinha assim, bem cilindrozinho mesmo, estou aqui, e daí a gente vai fazer esse trabalho, a pele estende, a outra flexora, trabalhando agora a doa em baixo, aí a gente dá uma volta para as mãos também, né, para os braços. Se precisar eu ajusto, se eu achar que eu preciso, ah, tenho que deixar mais para cima o beijo, o importante é que ele tire aqui a pressão da beijão lombar. Apenas para o alto, eu inspiro afastando, encontro lá na frente, solto subindo. Sempre que você sentir que ele está se desfazendo, você dá, torce de novo, torce e acerta de novo o ponto que eu tenho que ficar. Acima do cóccix, né, para a gente realmente fazer todo esse trabalho com a vana em baixo. Solto subindo e inspiro e descendo. Solto subindo e inspiro e descendo. Solto subindo e descendo. Desfazendo e descendo e solto subindo. Desfazendo e descendo e solto subindo. Então, nós vamos deixar o tornozelo da perna, o tornozelo esquerdo na costa direita, e a gente vai fazer esse trabalho de inspiro, aproximando o solo, o solo trazendo para mim. Então, com essa resistência, é como se eu tivesse colocado, assim, uns três quilos na perna para a coxa. Até mais. E a gente vai começar a aprender e trabalhar com as resistências também, né? Fazer uma perna pesada na outra, isso é bem legal. Troca a posição mesmo que você põe de lá. Tchau. 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 nessa região onde acaba o pescoço e começa a cabeça e a gente segura com as mãos mantendo o mais torcido possível e a gente faz esse trabalho de soltura da área central um lado e o outro mas mantendo e torcido se você sentir que está perdendo você aumenta e esse é isso a gente vai tirar tirando, deixa ele torcidinho e a gente vai fazer 3 minutinhos de contemplação da mente pra gente torce, torce senta os isquios sobre ele pode até fazer um formatinho de um vai ficar bem alinhadinho mão direita sobre a esquerda valendo, vou marcar 3 minutos a gente observa os pensamentos como se fosse ondas do mar sem se identificar passou o pensamento ele fica rodeando a gente assim como uma nuvem ou ele passa direto a gente não vai atrás a gente não critica não julga não tenta entender a gente só diz é um pensamento então é um pensamento E aí 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 E aí